E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos continuando nossa jornada zombie world. Episódio muito, subiu leite na descrição. Tô com o Dead, se apresenta aí, cara. Yo, que é o Dead? Olha! O que é isso, minha gente? Isso não estava nos planos desse episódio. Caraca, só apareceu do nada aqui. Né? OVNIs. Aliens. Tô bem, dica. Olha, tem um treco aqui de helicóptero. Helicóptero que é bom nada. Olha quantos. Caraca, virou um aeroporto essa parada aqui. Ah, ok. Não tem zumbi aqui dentro. É, lembra que você que era abandonado? Ah, faz sentido. Nossa, mas é uma inteligência grande, né? Colocar a pista de pouso de colagem na reta do aeroporto. Nossa senhora. Engenheiros. Né? Nossa, e essa porta aqui? Essa obra foi superfaturada, só pode. Vou mandar aqui, vai que tem alguma coisa. Mas eu acho que não tem nada até lá o final. Que é, que foi abandonado já. É obra superfaturada pelo governo brasileiro. Já é. Não tem sentido nenhum, mas tá aqui, custou caro. Vamos embora. Ah, deixa eu ver. É, nem dá pra olhar aqui do lado. Dá pra olhar lá as frestas. Espionando vizinho. Não é espionando vizinho, cadê o binóculo? Já tinha aqueles prédios lá na frente? Já. Bora lá? Vamos. Tô curioso. Tem tanta coisa nova aqui. Olha, tem um treco aqui. Ah, já dá direto na cidade. Ai, quebrei a perna. Olha, tá diferente a cidade. Tá totalmente diferente. Ai, a minha perninha. Precisa de ajuda? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra te ajudar. Não tem uma tala aí, não? Não, pior que não. Tem scrap metal? Tem. Usa, vai instalar com ele. Aperta Y. Clica na cruzinha. Vai ter ali o crafting. Uh, que afetou. Olha que casa bonita. Arroma sua perna aí. Arroma a minha perninha. Nossa, que casa bonita. Tem até... Caraca, vou comprar. Cadê a imobiliária aqui mais próxima? Tem até varanda aqui. Nem precisa... Nem precisa comprar. Já não tem ninguém mesmo. Invade. Só invade. Pena que não tem... Oi? Como é que você foi lá pra varanda? Olha, tem asfalto agora. É aqui pela janela? Asfaltaram. Não, é o quarto do lado aqui, ó. Mas... Cadê? 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 Acorda. Tá chegando. Ah, tô... Ah, esse quarto escondido. Sim, nem é tão escondido assim, mas tudo bem. Eu não vi. Eu vou pegar o carro pra gente andar aqui dentro. Tá. Muito grande. Você vai junto ou vai esperar aí? Espera aqui. Vai andando, vê se você acha alguma coisa interessante. Tô com medo de ir pro lado aqui. Daqui a pouco a gente vai morrer de fome. Tô 40 de sede. 66. Como é que tá a sua infecção? Sim. Tem uns vidros aqui. Ah, então tá de boa. O meu tá 80%. Tá, cheguei. Cheguei no... Nem me lembre. Cheguei no carro. Nossa. Tipo assim, eu não entendo o que o cara vai fazer aí. Porque ele mexe, 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 mas nunca coloca nada. Não é, não tem nada aqui mesmo. Opa, eu acho que tem coisa nova por aqui. What the fuck? Caraca, isso é quase um mini update. Como assim? Uma das coisas novas que vai aparecendo, tá ligado? Né, e não tem nada. Não tem nada. Entra aí. Nossa, eu fui no baú. Espera. Difícil, hein? Quando você andava, eu clicava no guarda-roupa aqui no baú. Nossa, o carro tá tremendo. Vai olhando aí pra ver se você consegue enxergar algum item, alguma coisa interessante que dá pra gente tirar proveito. Não, nem nada. Caraca, tá mó bonito esse bairro aqui. Tá abandonado. Que estranho. Não tem sentido. Mas isso daqui não tinha. A gente já veio aqui, né? Só que não tinha nada disso. É, não tinha nada disso. Veio aí nessa última atualização do mapa zombie world. Olha o prédio aqui, fera. Ficou muito bonito, cara. Nossa, esses novos objetos aí, fera pra caramba. Uhum. Eu acho que ele ainda vai mexendo nessa área, só que tá mexendo aos poucos. Muito aos poucos. Sim. Olha, acho que nem árvore tinha aqui, né? Ah, tem item. Tem? Tem? Acho que esse aqui é um dos únicos lugares que parece item. Talvez. De comer, eu acho que não tem nada. Deixa eu ver. De beber, tem, viu? Uhum. Deixa eu ver. Estragado. Tem uma coca vermelha aqui. Você pegou, é? O quê? Sumiu. What the fuck? Tinha uma cola aqui, vermelhona. Estragado? Não, ela tava com 48%, eu acho. Ah, nossa, senhora, tá fucked. Eu tô com o lança-míssel aqui nas calças. Ah, manda pra mim. Vou te mostrar um negócio. Calma aí, deixa eu só pegar esse aqui pra abastecer. Vou te mostrar um negócio. Pega isso daqui. Calma aí, eu preciso de um tempo pra organizar o inventário. Tá uma baderna isso daqui. Nossa, que louco isso, hein? O quê? Vou equipar pra você ver. Olha isso aqui. Da fuck, fica saindo umas coisinhas aí. Confete. Vai entender, né? Ganhando um baú numa caixa do Unternity. Claro. Muito fera. Bora pra casa? Finalmente vamos pra casa que eu fiz. Casinha. Eu que fiz. Aqui? Você nunca fez caso aqui. Fez? Não. Eu não lembro. Também não. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Safe zone. Não deve ter nada também. É, imagina se não. Tem arma aqui só. Olha. Uma Bulldog. Posso pegar a Bulldog? Pega. Acho que eu não consigo. Grizzly Magazine. Caraca, achei a munição da Grizzly. Grizzly, sua linda. Quanto tempo. Agora eu consigo pegar. Achou alguma coisa? Não. Aqui dentro não tem nada. Deixa eu ver aqui. Nada aqui também. Quer ver aí na torre? É, vou dar uma olhada. Subindo. Descendo. Tem uma camisa ali. Não sei se serve. Ah, não. O seu é das operações especiais, né? Acho que sim. Borat? Será que vende arma aqui? Muzzle. Ranger Muzzle. Tem um negócio aqui que não tem nome. E agora? Eu compro ou não compro? Não sei. Cadê? Isso daí? Aham. Você tem os pontos? Tenho. Ah, compra. Só que eu posso estar distribuindo para alguma coisa, né? 200 e pouco pontos, né? Muito pontos. Ah, sei lá. Eu deixo outra hora. A gente vem aqui e compra. Bora pra casa. Não tinha nada. Foi só uma camisa militar. Por isso que eu perguntei. Ah, é verdade. Bora, mulher. Vai que vai. É, agora chegou aquele momento um pouco complicado. A gente vai ter que passar por uma ponte lotada de zumbis. Se der ruim, você vai ter que descer para proteger o carro. Se prepara, beleza? Tá. Deixa eu tomar água aqui, então. Deixa eu colocar as armas aqui. Ok, estou equipado. Eu espero que essa não seja estragada, meu Deus. Ai, ai, acontece. Ah, nossa! Segura! Eu não sei, não entendi. É, passamos o primeiro? Tem um veículo no meio da ponte. Ah, tem um químicos ali atrás. Tem? Acho que é. Químicos era uma lábora. Sumiu. Se cair, você grita. 200 e tudo voltou. Ok. Não desce, beleza? Tá. Intinua, só vai. Nossa, o que é isso aqui? Tem um zumbi todo estiloso. Tem um helicóptero que não dá para pegar. Zumbi no chão. Eita! Quase. Conseguimos. Uhul! Papapapá, papapá. Meu Deus do céu, quebrou tudo. Vamos lá, passamos do pior, que era a ponte. Eu estou quase morrendo de fome aqui. Então, galera, o que a gente está fazendo agora? Estou indo para onde é a minha casa, só para liberar os itens lá e esvaziar todo o inventário, porque a gente está conseguindo item para caramba e já está sem espaço no carro. Invelhezmente, a minha casa fica depois dessa cidade que é tensa para caramba. Invelhezmente. Invelhezmente. Está difícil falar, tá? Precisava te avisar. Aí, a gente vai ter que vazar no meio dessa cidade aqui, só que eu vou tentar cortar caminho. Caraca, essa ponte é um pouco inclinada aí. Um pouco? Será que vai dar ruim se a gente passar por aqui? Eu não sei. Nunca passei, hein? Não tem mais volta, infelizmente. Vamos embora. Então vai. É um mega zombie? Fala aqui no mega zombie, por favor. É um mega zombie. Caraca, olha esse condomínio. Caramba, que fera. Caraca. Ok, manobra evasiva. Tem uma hardware ali. Passamos. Estamos chegando em casa. Perfeita. Não acredito. Vai carro, você aguenta. Uhul. Nem que empine o carro. Minha casa. Nossa senhora. Chegamos. Casinha. Casinha. Coisa linda. Quanto tempo. Dá um abraço. Aqui, ó. Um surrender nela. Fecha a janela. Fecha a porta. Por quê? Não entra ninguém. Tá doido? Tem imóvel aqui dentro. Já dei claimed aqui, já. Ah, foi você? Foi eu. Cara de pau. Vai largando mão. Caraca, maluco. Agora é só a gente esvaziar tudo as coisas aqui. E já era, tá ligado? Não é. Não preciso comer. Onde tem comida aqui? Tinha aqui no carro, mas você demorou pra vir eu comer tudo. Eu tô traneando a janela. Eu tô comendo ainda, se eu não ver, hein? Vou comer tudo. Tá, pega aí. Nossa, a gente tá cheio dos barril aqui, ó. Tem muito barril. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tá, galera. Eu vou fazer o seguinte. Vamos esvaziar tudo. Estabelecer as coisas. Organizar o carro. Pra não perder tempo, né? Vamos encerrando aqui. A gente continua no próximo episódio. Então manda um tchau aí pra todo mundo. Tchau. O Dead caiu. Só pra avisar aí. Quem não percebeu. E o Twitter e o canal do Dead vai estar na descrição. Playlist da série Zombie World também vai estar aí. Quem não tá ligado aí começou uma nova jornada no canal. A Jornada Rússia. Tá muito louco aquilo lá. Então, confere lá. Já tem playlist. Já tem um monte de episódios já. E se puderem estar ajudando, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Eu fico muito agradecido. Alguma consideração final aí, Dead? Não, só que minha internet é horrível. Beleza. Então, por enquanto é só. E a gente vai no Dança. Então, até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E... Partiu! E aí Tchau! Tchau!